que o filho do Pedro Silva Neto, né, o João Pedro Barbosa Silva, tem apenas nove anos, ele disputou agora a primeira etapa do Campeonato Cearense de Judô, né, acontecido exatamente no último final de semana e ficou exatamente na terceira colocação, terceiro lugar, categoria sub-11, né, um resultado aí extremamente expressivo e a gente manda aqui exatamente os parabéns ao garotinho aqui, João Pedro Barbosa Silva, parabéns também, né, aos pais, em nome aqui do nosso amigo Pedro Silva Neto, a sua esposa também, né, que estão aí extremamente felizes exatamente por essa conquista. Quem também participou dessa competição e também é exatamente itapagense foi a Ítala Fernanda, ela que exatamente é filha da nossa amiga Umbelina, né, Umbelina é agente de trânsito, né, aqui do município de Itapajé, eu pensei que fosse guarda municipal, mas não, é agente de trânsito aqui do município de Itapajé. A Fernanda, a Fernanda já é uma atleta experiente, né, ela já é atleta de judô há pelo menos aí 12 anos, né, que ela é faixa e se tornou faixa preta no ano de 2016, ela tem 26 anos de idade e já participou de diversas competições, ela tem inclusive diversas conquistas, né, e ela foi exatamente campeã na sua categoria, né, disputando também esse campeonato, essa etapa do campeonato cearense de judô. Ela inclusive chegou, né, a ser convocada para participar da seletiva olímpica para Tóquio 2020, né, essa seletiva aconteceu no ano de 2017, mas ela já foi, já teve reconhecimento como melhor atleta na categoria 2ª Federação Cearense de Futebol, Federação Cearense de Judô em 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2022 e também 2023, né, nos anos de 2020 e 2021 não teve exatamente por conta da pandemia de Covid-19. mas a gente registra esses, a atuação e as conquistas, os feitos, esses dois jovens, né, que têm as suas origens exatamente aqui em Itapajé, primeiro para felicitar, obviamente, parabenizar, né, pelo desempenho, pela conquista, pela força de vontade, mas por outro lado também a gente aproveita e toca num ponto que é um ponto extremamente preocupante, esses dois jovens aqui, eles têm conquistado exatamente esses feitos, né, esses resultados significativos, no caso do João Pedro estar iniciando aí a sua caminhada, no caso da Fernanda já tem exatamente uma jornada consolidada, mas muito exatamente por força de vontade deles próprios, obviamente, da família e de uma outra pessoa que de repente ajuda também e auxilia nessa caminhada, porque se a gente se voltar exatamente para o cenário do esporte, né, aqui em Itapajé, a gente tem um outro ponto extremamente crítico, extremamente complicado, porque realmente a falta de apoio, a falta de incentivo, a falta de políticas públicas, né, desenvolvidas pelo governo municipal também voltar da área do esporte, voltar da área da juventude é uma situação realmente muito crítica, muito séria, né, então se por um lado a gente fica feliz em ver itapagenses que estão graças a seus esforços, graças exatamente, né, a sua luta, a sua força de vontade, a sua determinação conquistando resultados importantes, e nós temos outros atletas também, né, que vez por outra participam de competições a nível de Estado, a nível regional, alguns até a nível de país, né, que nós já registramos aqui em outros momentos também, mas exatamente muito graças a essa força de vontade, porque vão lá com a cara, com a vontade, com a determinação, porque se for depender exatamente de políticas públicas desenvolvidas em Itapajé, né, com esse objetivo, eles não vão sair daqui, né, então é uma outra situação que exatamente nós estamos no ano eleitoral, no ano político, e que esses pretensos candidatos, esses que nesse momento, né, já exatamente falam em disputar a prefeitura de Itapajé, que precisam nessa área também, que precisam exatamente passar a buscar exatamente, né, conhecer primeiro, conhecer melhor, e segundo, exatamente já ir estruturando algum tipo de ideia, de projeto, caso tenha êxito nas urnas, de políticas públicas voltadas exatamente à juventude, voltada às práticas do esporte. Quando você olha para o município de Itapajé, né, você vai para a parte das quadras, né, é lamentável a estrutura de quadras públicas que o município oferece, é lamentável, né, a principal delas, exatamente tirando a das escolas, é o ginásio Saraivão. A situação do ginásio Saraivão é simplesmente deplorável, né, havia sido prometida, inclusive, uma reforma no ano passado, essa reforma não aconteceu, está sendo utilizada, porque basicamente é a única alternativa que se tem para essa prática, é, num espaço como esse, aqui no município de Itapajé. Quando você vai para o ginásio, o estádio, deputado Raimundo Vieira Filho, também uma das principais praças esportivas aqui do município de Itapajé, o gramado, como começou a chover também, até está numa condição, pode ser que esteja numa condição, faz tempo que eu realmente não ando lá, numa condição razoável para a prática, né, do futebol. No entanto, quando você vê a estrutura como um todo daquela edificação, também é uma estrutura totalmente deplorável, porque ao longo desses últimos anos, né, por falta exatamente de manutenção, por falta de reparos, que basicamente todas as edificações necessitam, porque senão exatamente vai acabando-se com o tempo, a situação do estado de Verão também é uma situação muito crítica. Então, são exemplos como esse, que evidenciam exatamente a importância, a necessidade de quem é gestor público, de quem governa o município, de ter políticas públicas, de ter projetos voltados para a juventude, voltadas para as práticas esportivas, as mais diversas modalidades esportivas, porque quando você esquece, quando você deixa de exatamente dar atenção ao esporte, à juventude, você está diretamente, né, deixando ou abrindo mão exatamente daqueles que serão o futuro exatamente do nosso município. E aí